Boa noite, consciência. Talvez eu nunca vá esquecer da emoção que foi estar no Anhembi, em São Paulo, na década de 70, quando eu cursava o curso de psicologia, a faculdade de psicologia da Universidade de São Paulo, quando o Chico Buarque de Holanda e mais alguns artistas subiram ao palco para se apresentar. E pouco antes do Chico começar a apresentar uma canção, alguém veio sussurrar alguma coisa no ouvido dele. E aí ele comentou que vieram avisar que uma determinada música que ele ia cantar tinha sido censurada pela ditadura militar e que não poderia ser interpretada. Aí ele declarou, então vamos ao que pode. Quando ele declarou isso, metade do Anhembi veio abaixo de aplausos. Na realidade, as coisas mudam e alguns artistas andaram se comportando de uma maneira um pouco repressiva ultimamente também. E então fica-se falando de censura, o que é censura, né? Eu não sei se a YouTube vai registrar. De vez em quando, esses provedores gratuitos falham-me, deixem-me a desejar. Mas eu não queria falar sobre Chico Buarque, o grande amigo, compositor. Mas, de um rapaz que era um grande artista, popular, era um pouco diferente na época de Frederic Chopin, ou Chopin, como quiser, que as pessoas estudavam música antes de sair de suas casas pegando uma violinha e tocando porcaria em público. Na realidade, Frederic Chopin era um mestre, mas um músico popular. E ele foi banido do país dele, como se fosse na década de 70, que muito brasileiro foi banido do país, forçado a viver fora. Espera-se que nunca mais isso aconteça em lugar nenhum do mundo. E aconteceu com o oxo de ser proibido e entrar em 21 países. Um homem que nunca fez mal a ninguém, só falava. Mas, Chico Buarque gostaria muito de ter ouvido Chopin declarar Quando eu me for Toquem um pouco de música pra mim Que onde quer que eu esteja Eu Vou ouvir você Eu acabo de assistir uma obra de arte Ainda existem obras de arte sendo feitas no mundo Chama-se o Piano Mágico The Flying Machine Toda trilha sonora São músicas tocadas por um chinês chamado Lang Lang Um mestre da arte de tocar piano E o filme é incrível E daí eu resolvi fazer música pra Chopin Um abraço Resolução 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 Sempre que a agonia nos possua, Temos bem que aceitar, Gente vivaz, Que é tão legal, Que é tão vital, Custa sentir amor, Pelo igual. A semente espalha o pólen, As plantinhas todos colhem, Verde e azul do céu, E a terra vem, Nos avisar, Que é tom do mar, Olhem pelo ar, Abençoar, 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 Sempre que a tristeza, nos possua, temos bem que aceitar, gente vivaz, é tão legal, que é tão vital, nos faz sentir amor, pelo real, a semente espalha ou rola, as plantinhas todos colhem, verde e azul do céu, e a terra vem, nos avisar, que é o tom do mar, podem ver no ar, abençoar, abençoar, abençoar. Amém. Amém. Amém.